Será que desta vez vale a pena? Será que desta vez vou ser feliz? Sempre que estou contigo é um dilema Se me protejo ou me deixo ir Sei que o tempo não volta atrás Tento aproveitar o que me traz Mas e se for só mais uma ilusão? Coração que guarda, mago e dor Já não acredito mais no amor Se desta vez não for tudo embal Tento não me apagar e tento não me afastar E ficamos aqui Eu não tenho histórias bonitas Só cicatrizes e feridas Mas não vou ser bom para ti Cá amantes aprendi Será que desta vez é um final feliz? Sei que da outra vez foi por um tris Sei bem que é difícil para ti confiar E que não acreditas na palavra amar Sei que o tempo não volta atrás Tenta aproveitar o que nos traz Pois pode não ser só uma ilusão Coração popular, mago e dor Nunca soubeste que era a pior Tens medo que seja tudo embal Então tento não me apagar E tento não me afastar E ficamos aqui Sei que não tem histórias bonitas Só cicatrizes e feridas Mas tenta só por mim Amados aprendi Amados aprendi Amados aprendi Tento não me apagar E tento não me afastar E ficamos aqui Eu não tanto histórias bonitas Só cicatrizes e feridas Mas não vou ser bom para ti Não vou ser bom para ti Amados aprendi 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 A CIDADE NO BRASIL